E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho como que pessoas que já se aposentaram têm encontrado na internet uma possibilidade de realizar e ter uma renda extra, um complemento de renda. Então fica comigo aí nos próximos minutos que você vai ver que sim, é possível, mesmo depois que você já aposentou, entrar pro mundo online e fazer as suas vendas. Valeu! Bom, antes de mais nada, como eu sempre gosto de pedir, tá certo? Se inscreve aqui no canal, se tiver vermelhinho o botão é porque você não tá inscrito, então se inscreve aqui e ativa o sininho pra você receber as notificações de conteúdos novos. E vamos ao que interessa, tá? Se você não entende muito das perspectivas e das formas de fazer vendas online, tá? Com a entrada dos movimentos dos marketplaces, que eu vou explicar pra você, ficou bem mais fácil de colocar operações pra vender online, tá? Você pode vender através de uma página de Instagram, você pode vender através de uma página de Facebook, você pode vender através de uma loja virtual, você pode vender através de grandes sites como Mercado Livre, Elo7, OLX, B2W, que é a Submarina Americana, Shoptime, Magazine Luiza, tá certo? Então você pode vender dentro de vários canais. Quais as vantagens de cada um desses canais? É que vários canais como os marketplaces, isso são marketplaces, tá certo? Você pode entender que são como se fosse shoppings que vendem um espaço pra você poder pagar sobre a venda que eles geram. Então quando eu vendo dentro do Mercado Livre, eu só pago a hora que a venda aconteceu. Tendo e usufruindo de todo o fluxo de pessoas que passam por dentro do Mercado Livre. Se você não sabe, tá? Acontecem diversas, diversas, diversas milhares de vendas, tá? Por hora dentro do Mercado Livre. Ele foi um canal que faturou aproximadamente 30 bilhões de reais no ano passado com vendas online, certo? Proporciona que pessoa física comece a venda e depois você pode informar a uma pessoa jurídica pra poder escalar se esse negócio passar a ser mais do que uma renda extra, tá? Mas como que isso é possível? Qual o conhecimento que você precisa ter? Na verdade hoje o que você precisa ter é um computador, o que você vai precisar ter é uma impressora pra que você possa imprimir os seus pedidos. Se você não tiver isso nesse momento, você pode ir até uma lan house e fazer a impressão dos pedidos pra que você comece realmente a vender. Pra vender, você pode ou não ter produtos? Hoje em dia existe uma forma de trabalhar que a gente chama de cross-docking, aonde você identifica produtos com potencial, por exemplo, digamos que esse copo aqui seja um copo que venda muito bem, eu encontro uma loja próxima à minha residência ou no caminho ou em algum lugar que eu consegui buscar que tenha esse produto, né? Que eu achei legal, coloco esse produto pra vender e quando ele vende eu vou lá na prateleira, compro, saio de lá e faço a postagem do meu produto. Com isso eu não tenho a necessidade de acertar claramente no produto que eu estou anunciando, tá? Então sim, você pode começar e ir fazendo essa execução. Você precisa ter um grande conhecimento tecnológico? Não, tá certo? Teoricamente você vai encontrar boas fotos dos produtos e dependendo do produto que você não encontrar, se realmente for um produto que você vai trabalhar, você vai ter que sim aprender a tirar uma boa foto daquele produto, que eu acredito que não é necessário no primeiro momento, porque a maioria das marcas e fábricas já estão anunciados e você encontra essas fotos dentro do Google pra poder colocar, pra vender, você vai ter que entender muito mais a regra do canal do que efetivamente você ter um conhecimento tecnológico absurdo. Você vai aprender a criar um bom título, você vai entender como fazer uma boa descrição do seu vídeo e você vai trabalhar nos horários que você determinar. Então se você é uma pessoa muito ativa, isso é um movimento que eu vejo muito grande em pessoas que trabalhavam em banco, né? E hoje ou estão desempregados ou estão realmente aposentados, que tem uma cabeça extremamente ativa, uma cabeça extremamente evoluída e que querem continuar ativos, certo? Então isso tem sido muito comum, porque você determina o horário que você vai trabalhar. Quando você começar a vender, você vai ter o compromisso sim de postar as suas vendas o mais rápido possível. Mas você vai determinar quantas horas do seu dia você vai se dedicar pra esse negócio, tá? Qual que é o seu objetivo. Então é muito mais do quanto você quer ganhar e onde você quer chegar pra você determinar o quanto que você vai efetivamente trabalhar, tá? Pensando nisso, eu disponibilizei de forma gratuita pra você aqui embaixo um ebook sobre como vender no mercado livre. Então você vai entender quais são as regras e os primeiros passos que você tem que fazer pra poder vender dentro do mercado livre. Eu falo de nicho, né? Como entender qual o nicho de produtos, qual o mercado que você vai trabalhar e ele tá disponível aqui embaixo pra você poder fazer o download. A única coisa que eu queria deixar de recado pra você é que sim, tá? Os aposentados, as aposentadas são capazes de ter o seu negócio online. O mercado livre não tá se importando se você hoje tem 70 anos ou 30 anos ou 20 anos ou 18 anos, tá certo? O que ele quer são pessoas que queiram vender, atender bem os seus clientes. Então se você é uma pessoa que quer montar o seu próprio negócio, tem aqui embaixo o ebook pra você começar a executar o seu negócio. E se for o caso, pega lá o seu netinho, pega lá o seu filho ou filha e pede uma ajuda pra ele também pra você colocar isso em prática. Ebook gratuito, clica aqui, faz o download, vão pra cima e me conta depois como é que estão as coisas. Valeu!